Vamos lá rapaziada, reta final, uma reta final mesmo de footdraft no FIFA 22, olha só, temos dois, fiz assim né, quatro, mas é dois icons aqui de cara, um zagueiro e um atacante. Ó, vou pegar o zagueirão, tá? Acho que o atacante consegue cartas melhores. E já vamos lá pra frente, lá pro SA. De novo o Ney aqui, mas vamos deixar ele de fora desse, vou pegar o Sanezinho. Já deixa muito like rapaziada, olha só, tô com um monte de figurinha da Copa aqui. Qual o draft que eu devo fazer com elas? A gente já meteu dois, mas se vocês tem alguma ideia aí, manda bala que a gente pode fazer juntos. Vamos trazer agora o Goretzka, talvez um campeonato alemão, o Kimmich, o Kimmich não vai vir agora porque é meio campo central, ele é volante. E aqui não tem ninguém no campeonato alemão, eu vou pegar o maior overall pra depois a gente tirar esse cara daqui. Início promissor, mas vamos ver o que rola. Meu Deus do céu, esquece, esquece o início promissor. É, de rir aqui, mano. Meu pai amado. 75 vai ter que ser esse cara, depois a gente tira ele também. Já temos dois jogadores que a gente tem que descartar aqui do time. Pelo jeito a ponta esquerda a gente vai descartar também, porque não tá fácil não. O que veio de bom no início tá vindo de ruim agora, um atrás do outro. É, não tô botando fé não. Não tá vindo os caras top, os caras diferenciados lá com os 95, 96. Agora veio o Valverde. Problema é entrosamento com ele, né? Tudo bem que tem o Vich que dá uma ajudinha ali. E vamos ver o que vai vir agora de zagueiro desse lado. Arnalto Vich. Arnalto Vich é brabo. Poderia aparecer um Pereira agora, hein? Sim, não é o Cristiano Ronaldo, mas é o Theo Hernandes. É um monstro, vocês sabem, sempre falo disso. Por incrível que pareça, a nossa linha defensiva tá ótima. Tá, vamos ver agora no gol o que a gente consegue. Vai ter que ser o Pickford. Infelizmente. Não tem outra escapatória, não. Então a gente pensou que ia mirar no Campeonato Alemão, né? Com o Sané e o Goretzka. E a gente mudou a nossa estratégia aqui. Na verdade, nem foi estratégia. A gente mudou os jogadores, porque não veio muito jogador do Campeonato Alemão. 90 de classificação, já conseguimos melhores com o time titular, né? Aqui foi pra sofrer. Maior overall, esquece isso. Ah, rapaz. Será que vai vir coisa boa ainda? Ô, louco. Donnarumma, 96. Vamos botar o Donnarumma pra jogo, então, né? Olha, esses dias eu tava jogando aqui em off, rapaziada. Sem zoeira. Só tava pegando adversário com o Donnarumma, o cara era uma parede. Eu chutava, chutava, e o Donnarumma catava, catava, e o meu goleiro ia lá e falhava. Nossa, é de quebrar controle de videogame. Não tem jeito, mano. FIFA. O FIFA sabe tirar a gente do sério. Tô vendo aqui qual que eu pegaria. O lateral esquerdo já tem um top, né? Eu acho que eu vou pegar o Van Dijk mesmo. Apesar que, talvez, eu nem use ele, mas, enfim. Não tinha pra onde fugir ali, o Van Dijk era o melhor. Cantê interessante. Tem o Chouamene. Chouamene, eu tenho o Di Maria. Dá pra fazer um encaixezinho com o seu Di Maria. Aí o Cantê ficaria de fora. Então, vamos botar aqui. E agora a gente vira aqui e ganha um pouquinho de entrosamento ali. O problema é que ele é atacante lá, né? Pelo amor de Deus. Poxa. Vai ser o Maurício C. O atacante, o ponto esquerdo ali, o meio campo esquerdo, não tá legal também. A DM, melhor do que o outro lá na frente. É verdade. O Mahrez? Hum, é. Enfim. Vai ter que ser esse a DM aqui mesmo. Até vou perder o entrosamento, mas o entrosamento dele fica 7. Então, tá tudo bem também. Aqui a gente não vai usar ninguém praticamente, né? Vai ser o maior overall e vambora. Rapaziada, sabe que a gente vai ter que ficar com esse time meia boca aqui mesmo? Parou de vir os caras top? Sterling. Sterling não vai ajudar em nada aqui, acho. É. Nossa. Péssimo. Péssimo. Teria que vir um... Sei lá, um... Poxa. Mais um zagueiro. Eu já tô cheio de zagueiro. Eu já tô bem de zagueiro pra caramba, né? Mas deixa eu pegar esse conto. É só pra ver o negócio aqui. Se eu fizer isso, eu ganho um pouquinho mais de entrosamento na zaga. É até que interessante. É verdade. Tá. Fica com 82 e a zaga fica até melhor. Agora o negócio é o meio campo esquerdo, mano. Hum... Pera lá. Pera lá que esse Raul vai ajudar muito, hein? Vamos ter que botar o Raul aqui. Ué, vou perder entrosamento. Não é possível. Então o Raul vai lá pra frente. O Raul vai ser o atacante. O ADMI perdeu a vaga. A gente dá até pra usar o Sterling aqui agora. O Sterling ficaria com 6. É melhor que... O que é o Dias aqui? Pelo menos nas cartinhas. Deixa eu ver. Velocidade. Não, vou deixar o Dias. Vou pela velocidade mesmo. É aqui, mano. Não vamos usar ninguém. Vai ser o maior overall. Última carta. Esse draft aqui meio amontoado, né? Alisson. Bem interessante. A gente tá bem pra caramba de goleiro. Essa é a verdade. E tem o Haaland, né? Deixa eu ver o Haalandinho aqui. Só pra gente testar o negócio. Seria fazer isso, né? Mas aí, mano. Também não rola, não. Ó. Só se botar o Raul na esquerda, mas não. Então vamos fazer o que tava antes. O Haaland vai pro banco. Ó. No final das contas, com o time legal, né? Com o time legal não veio o Messi. Não veio o Neymar. Sempre aparecem eles. Tá? Não temos Cristiano Ronaldo. Não tem Mbappé. Mas aí, ó. Tem o Sané aqui. 96. Cartinha absurda. E esse aqui que é um monstro, né? Até o... Acho que a nossa zaga tá muito monstra. Tá contando com os laterais e o goleiro. Tipo assim, a nossa parte defensiva tá muito boa. Vamos ver se o Raul também dá conta lá na frente. Treinador? Ganhamos um pontinho. Pô, nem o treinador pra encaixar bem aqui, né? Acho que da Premier seria melhor, sabia? Enfim, vou pegar esse espanhol aqui mesmo. Tá aí. Sané, rapaziada. Di Maria, Donnarumma. Time 180. A classificação tá boa. Mas o entrosamento de geral aqui do time titular também tá bom, né? Não tem ninguém aí abaixo de 7. Tá ótimo. E vamos ver se vai da liga no campo. Tá. O cara também não tá com time super apelão, não, né? Deve fazer mudança. Deve ter alguém no banco melhor. Mas pior que não, vai começar assim. Então, vamos lá. Vamos ver o que vai rolar aqui de início. Boa, Raul. Ó, boa jogada. Raulzinho. Tô com atrás. Que isso? Dois minutos de jogo. A gente já acertou o pé 1x0. Marcação tá no Rashford. Boa. O Sanézinho. Pô, o passo do Sané agora foi brincadeira de horrível, né? Vai, Valverde. Vai marcar aí, pô. O Rashford botou na frente. Aí, caramba. Pô, jogada. Show a Mene. Tá valendo tudo isso aí. Pô, jogada. Ai. Voltou pra gente. Pô, jogada de novo. Solta o pé, vai. Salvou. Olha a pressão pro nosso time. Perdemos. Vamos ver. A gente vai dar opção. Nossa, foi no Raul. Que isso? Não subestime esse item, tá? Raul já tá fazendo aqui a diferença. Primeiro deu uma assistência. Agora fez o gol. Vamos lá, hein? Parou de jogar, será? Cara, ele tomou o gol. Já ficou pistola. Acho que ele já parou já. Oxe, foi muito pênalti, mano. Foi muito pênalti. O maluco tá desequilibrado. Ele deve tá querendo me estressar. Aquele aí não controla. Pensando que eu vou desistir. Sei lá. Vamos ver. É, ó. Não tá controlando o time, tá vendo? Acho que ele não... Vai desistir. É, filhão. Desiste aí. Não tem jeito. Feito. Tudo bem. Vamos tentar achar mais um jogador aqui. Aí sim. A Raul vai jogar contra a gente. Esse time aí tá bom, mano. Vamos lá, rapaziada. Raul contra Raul? Será que rola? Até pensei que eu tava começando o jogo. Depois que eu me liguei. Acho que a gente pegou um cara bravo agora, hein? Ó, já achei dos giros. Vamos girar também? A gente também sabe girar, ó. Pra um lado, pro outro. Vambora. Vai passar aqui na ponta. Aí, boa bola, hein? Hotel. Não, Hotel. O que foi isso? O Hotel escapou. Sané. Ó, o Sané pegou o Chersney. Ele deu uma mexidinha no time. Descantei. Vai, Raul. Não deu. Ai, 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 mano. Boa bola. Ele até que foi bem... Solta o pé. Ai, solta o pé. É ótimo, né? Solta o pé. Cara, a gente tá dando uma pressão de fazer esse gol logo, pô. Luzamento horrível. Faz o gol. Ai, mano. Não, 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 não. Vai ser aquele jogo que não vai entrar a bola, será, rapaziada? Ficou jogada. Vai, Hotel. Hotel é bravo, mano. Escapou. Faz o gol agora, hein? Todo mundo saiu. Mano, o que ele tá fazendo? Aí o Sané fez. Finalmente. 16 minutos de pressão do nosso time. A gente conseguiu marcar. E dá raiva que às vezes a gente fica nessa pressão, pressão, pressão. Não marca. Ele vai lá no primeiro ataque e faz o gol, mano. Mas dessa vez não foi assim, não. Tem que tirar daí. Ih, caramba. Que bola perigosa. Vai, Tel. O Tel não perde viagem, mano. É um absurdo de jogador. Bola pro Raul incomodar aqui o zagueirão. Vamos ver se ele consegue. Quase que deu certo alguma coisa. Pô, mano. Não, pô. O Vidi tava na bola. Ele perdeu na velocidade de boa, né? Cara, eu vi que ele ia fazer aquele passe. Se você notar aí. Eu já tinha selecionado o Vidi muito tempo atrás. E comecei a correr na frente do atacante pra isso não acontecer. E mesmo assim aconteceu. Olha o Raul. Deu uma balançada, bateu fraco. Olha o Dias. Nossa, que golaço do Dias. Inacreditável. Inacreditável que ele meteu essa. Mano, que bomba seca. Largou o jogo. Tudo bem. Vamos tentar achar mais um. Rapaziada, vamos fazer o seguinte. Vamos ter que parar o vídeo agora. Ó. Tô tentando encontrar adversário há muito tempo. Às vezes acontece isso, cara. Eu não sei o que que é. Sério. Tipo. Isso acontece desde o FIFA, sei lá. 18, 19. Quando eu gravava pra vocês já. Tem dia que o draft demora uma eternidade pra encontrar adversário. Eu posso fechar o jogo. Abrir de novo. Abro. Fecha. Boto o FIFA. Tiro o FIFA. E não acha adversário. Saio do Ultimate Team. Volto pro Ultimate Team. Eu não sei. O que que é, mano. Eu não sei se a EA tenta achar o aniversário mais ou menos com o meu nível. Pra deixar mais equilibrado. Ou não tem ninguém jogando. Que eu acho difícil. Que o FIFA é um jogo muito jogado. Enfim, cara. É estranho. Mas essas coisas acontecem. Vamos terminar por aqui, então. Espero que vocês tenham curtido. Foi o draft do Ico Improvável, né. Raul é muito bom de bola. Essa é a verdade. Tamo junto e até mais.